Ai, eu peguei! Ai, eu peguei! Ai, eu peguei! Saiu uma lencinha de alça aqui, pessoal. Começou bem já. Bora lá. um sinalzão aqui, eu acho que é bem fino de novo olha pra ver prata não tem boi não tem um filete de ovo acho que é prata, depois eu dou uma limpada e falo esse sinalzão não tem vinho galera não me soa é bem ensinado espato papai é grande meu filho tome 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 na caixa dos peitos tome tome na caixa dos peitos pesado hein então peça vale um like sai um sinalzão alto aqui galera uma placa, não sei do que que é isso deve ser de cinto, alguma coisa assim isso ai o mesmo sinal de um sinalzinho fraquinho parece um papel lumínico uma tonel de aço ó um sinalzinho fraquinho um sinalzão de aço um sinalzão de aço um sinal temos um sinalzão de aço tempo a e dos carreira a caminho a testa tá aqui não vai ser aqui dois um beijoteirinha beijoteirinha peru vamo que vamo esse outro sinalzinho fino aqui essa ta saindo coisa boa vamo olha que engendinho feito uma as duas tem uma bolinha dentro deve ser prata o !!!! correntinha e pro correntinha correntinha e pro o Vamos lá para o filhinho aqui, não sei que tem lá também, carrasinha é, olha, papai um pedaço de dois, um anelzão de prata, aí ó, anelzão antigo de prata, um fileto de ouro e uma pedra azul em cima, é, pô, tá vendo, tem duas pedrinhas e tem um filetinho de ouro aí, galera, e é que certeza é prata, top, um filetinho de prata, depois que limpar ela fica novinha, fala galerinha, cheguei agora da caçada, vou editar o vídeo e mostrar pra vocês o que saiu, ó, ó, acessório de roupa, esse aqui é um pedaço de biju, de pingente, acessório de roupa também, saiu aqui esses, tipo umas pulseirinhas de bijuteria, outra pulseirinha de biju, quatro moedas aqui, ó, 50, 10, 5 e 25, saiu outro abridor, um pedaço de metal, um brinco, mais dois brincos pequenos aqui, tá, agora vamos aqui, anel de aço, uma aliança de aço, duas, três, é, prata, o que que saiu de prata? Uma corrente de prata, ó, vou mandar limpar ela, uma tonoseleira de prata, vou mandar limpar também, esse anelzão de prata aqui, ó, com um filete de ouro aqui, duas pedrinhas, pedrinhas, essa pedra azul, vou mandar limpar, ó, outra prata aqui, esse pingentinho de prata, tem uma bolinha aqui dentro, outro anelzão de prata aqui, de novo, esse anel aqui de baixo é bijuteria e saiu essa bitela aqui, ó, top, beleza? Então é isso aí, é o que saiu hoje, o resultado da caçada de hoje aí, beleza? Compartilha os vídeos aí, deixe seu like aí pra nós aí, e tamo junto, até o próximo vídeo.